O outro ajudou. Esse ponto, o outro aqui. Novamente, dentro, abaixo, da axila. Só. Dentro desse ponto. Um, dois, giro, três. Desse ponto, no agatâmetro, quatro. No que eu quero, quatro, eu abaixo. No que eu abaixo, desse ponto, aqui. Por aqui. Por cima. Observe. Giro o rosto dele, encaixo. Aqui. Palma da mão, seguro no queixo, apoio e quebro para mim. Observe. Axila ou axila? pôo o rosto dele. Zem, ar, 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 suar. Vamos, não sei. Tmanha. 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 E, Tmanha. Tmanha. E, Tmanha. 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 Estou! Estou assistindo! Estou! 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 Estou!